O Ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicote, considerou sexta-feira em Luanda necessário aperfeiçoar os mecanismos institucionais e os instrumentos jurídicos de cooperação para facilitar o enquadramento e a dinamização das ações de cooperação entre Angola e a África do Sul. Ao intervir na sessão de abertura da quarta sessão da Comissão de Cooperação Bilateral, referiu que, nesse processo, é preponderante a mobilização de recursos e competências com base em parcerias equitativas. A nossa cooperação bilateral deve assentar em pilares que potenciem os eixos de desenvolvimento, permitindo, deste modo, afinar a relação política, econômica e social com objetividade. Nesse processo, parece-me preponderante a mobilização de recursos e competências, com base em parcerias equitativas que conjuguem sinergias e promovam o comércio e o investimento, a transferência de tecnologia e a partilha do conhecimento e de experiência em geral. Acrescentou que os grandes setores, como da energia, transporte, comunicações e indústria pesada, de transformação, investigação científica e do desenvolvimento humano, devem merecer prioridade, tendo em conta o seu papel estruturante. Os grandes setores, tais como a energia, os transportes, as comunicações e indústria de pesca e de transformação, a investigação científica e o desenvolvimento humano, devem merecer prioridade, pelo papel estruturante que têm no processo econômico social. Jorge Chicote defendeu ainda a troca de informações em domínios como o ambiente, combate ao terrorismo, crimes transfronteiriços, imigração ilegal, tráfico de drogas e de seres humanos, bem como o branqueamento de capitais. Para o ministro, a realização da quarta sessão da Comissão de Cooperação Bilateral traduz a vontade política dos respectivos governos em inverter esta situação, favorecendo as parcerias dinâmicas e alternativas no campo empresarial e não só. Já a ministra Maite Nkoana Machaban, da África do Sul, salientou os vários acordos rubricados e defendeu maior atenção na implementação dos mesmos. A reunião contou com a presença de distintos membros do governo de Angola e da África do Sul, que desde o início da sua cooperação rubricaram já 33 acordos em vários domínios. Legenda Adriana Zanotto